Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu vou falar dos melhores vestidos para você usar nos dias frios. Vem comigo que é sucesso! Bonitas do meu Brasil, chegou aquela época do ano que é frio sim, frio com certeza, frio todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E a gente quer usar aquele vestido feminino, chiquetoso, maravilhoso. Só que se pega pensando qual é o modelo ideal de vestido para a gente conseguir ficar bonita e ainda aquecida. Então vamos embora que aqui é sem mais delongas, tá? A gente não demora não, já começa papum com o tema. O primeiro vestido que eu acho maravilhoso para o inverno é o vestido de tricô. Porque ele é quentinho, ele tem um material que abraça e ele pode sim render looks bem interessantes. Às vezes a gente fica com aquela sensação de Ah, o vestido de tricô eu vou usar sempre da mesma maneira. Mas não procede. Primeiro que você pode trocar a bota, você pode colocar uma meia calça, que aí já dá uma mudada na cara do vestido. Você pode mudar o casaco, né, que você coloca por fora. Então é um dia que está muito frio, temperaturas muito baixas, você vai colocar o seu vestido de tricô, uma meia calça e um casaco que de repente vai fazer um contraponto de cor aqui. Ao invés de ser aquele casaco mais neutro, Ah, o vestido aqui é marrom e aí eu coloco um casaco off-white ou beige. O que você pode fazer? Brincar com as cores no contraste do vestido com o casaco. Então, por exemplo, fazer aquele jogo de cores que a gente gosta. Azul marinho com laranja. Ou, de repente, né, esse casaco azul marinho com o vestido laranja. Fazer esse contraponto interessante. Ou vermelho com rosa, que é bacana também. Muita gente tem medo dessa combinação. Mas rende bons frutos. Rende bons looks. Fica diferente, fica inusitado. Então o que eu aconselho? De repente pegar o seu casaco. Geralmente os casacos são de cores mais neutras. E pensar num contraste pra esse vestido de dentro. E aí você compra só o vestido de uma cor diferentona, que vai casar e vai montar uma proposta mais bacana pra esse inverno. Então, assim, o vestido de tricô, eu acho que ele é um case de sucesso pro inverno. Ele pode ser mais compridão, que aí você coloca um tênis, faz uma proposta um pouco mais moderna, quanto ele pode ser aquele mais tradicional, na altura do joelho. Você vai botar a botinha curta e fazer uma vibe um pouco mais clássica. Não tenha medo de ousar com esse vestido de tricô, porque ele já tem essa pegada um pouco mais tradicional. Então você pode dar uma ousada aí nesse comprimento e nesses acessórios, como é o caso do tênis, tá? O segundo modelo de vestido que eu adoro pros dias frios, eu acho que fica muito chique, é o vestido de tecido fino, tipo como se fosse essa blusa que eu tô usando aqui, meio translúcido. Só que você vai usar ele de manga comprida, tá? Eu prefiro esse modelo quando ele para na altura do joelho, porque como ele já tem um ar um pouco mais sisudo, um pouco mais sério, por ele ser de um tecido mais fino, se de repente você usar ele no longo, pode ser que fique um pouco envelhecedor no look, tá? Pode ser que você fique com a cara assim, meio de senhora. Se a sua ideia rejuvenescer, parecer mais jovem nesse visual, opte por um vestido mais fininho, manga comprida, porque estamos falando de inverno, mas ele ali na altura do joelho, tá? Outra dica que eu acho legal, colocar um cinto poderoso nesse vestido. Não aquele cinto fininho de sempre, de couro. Nada errado com este cinto fininho de couro. A questão é que, como o vestido, é isso que eu estou falando, o vestido já tem uma carga mais tradicional, se você coloca o cinto fininho de couro, ele vai deixar o look todo muito certinho, entendeu? Todo muito careta. Então é muito mais interessante que você coloque aí um cinto de impacto. Pode ser um cinto de metal, pode ser um cinto mais largo, que tem uma fivela mais aparecida, tem maneiras de você brincar com esse cinto aí, para trazer um ar mais jovial para o seu look. Terceira proposta que eu amo para o inverno. Se você é daquelas que ama um bom vestido longo, mas tem medo de envelhecer esse visual, opte pela chemise. A chemise nada mais é do que um vestido que imita uma camisa, né? Ela tem um abotoamento frontal aqui, e muitas vezes ela é na altura do joelho, ou ela pode ser longa também. A chemise na altura do joelho, com material um pouco mais de algodão, sabe? Material linho, um material mais natural. Eu gosto muito para o verão, para os dias quentes de verão, para você até jogar por cima de um maiô, de um biquíni. Mas, para os dias frios, é legal você optar por um modelo mais longo, né? E um modelo um pouco mais encorpado. Não esse material, assim, de linho. O linho a gente associa muito ao verão, apesar de ser um tecido que esquenta pra caramba, né, amigos? Quem já usou linho, linho mesmo, no verão, sabe do que eu tô falando. A minha sugestão para o inverno é você optar por uma chemise longa, todo abotamento frontal vai te alongar, te deixar gisele, mais longe de linha, e colocar botinhas, que podem ser curtas ou longas, lá por debaixo do vestido, colocar um casaco, fazer essa composição de camadas, se tiver muito frio, e ainda incrementar nos acessórios. É um visual que eu gosto muito, é um visual, como eu falei, que ajuda a alongar, e mais, eu acho que ele foge um pouco do lugar comum, porque quando a gente pensa em vestido no inverno, a gente sempre pensa, ah, vestido preto básico de mangas longas, ou vestido de tricô, por isso que eu já comecei o vídeo com vestido de tricô, porque eu sei que é o queridinho da maioria das mulheres no inverno. Mas a chemise longa, fica chuchu, fica muito bacana também, vai na minha que é sucesso. Quarto modelo de vestido, que eu indico muito para o inverno, o modelo curto tipo envelope. Quando eu falo curto, amigos, é só na contraposição, para não dizer longo ou midi, não é curto, periga não, tá? Não é lá mostrando todas as coxas todas, não. Estou falando curto, né, para não falar midi ou longo. Então, na altura do joelho, mais ou menos, aquele vestido envelope, que geralmente tem uma aba que vai para dentro, outra que vai para fora, e a gente finaliza aqui na lateral, é um vestido muito feminino, geralmente ele tem um acabamento de gola em V, que ajuda a alongar o pescoço, traz um ar um pouco mais chique do que a gola redonda careca. Camila, quer dizer que eu não posso usar a gola redonda careca? Não, eu não estou dizendo isso. Estou falando que a gola V, ela vai trazer mais, ó, ela vai ampliar isso aqui, ela vai trazer mais elegância para o seu visual, e ela vai conseguir trazer um ponto focal para o seu colo. Então, valoriza muito a região do busto, sem você precisar botar um decote muito grande. Ó, como eu estou usando aqui agora, no caso. Dá para você incrementar com cola assim, redonda, tipo choker, dá para você colocar vários colares fininhos, cumpridos, então é uma gola muito democrática, e ajuda a trazer esse ponto focal aqui para o colo. Esse tipo de vestido eu gosto demais. Vocês sabem que o vestido envelope, ele foi eternizado pela Daiane Von Fustenberg, que é uma estilista, que fez, assim, a carreira dela basicamente toda focada no vestido envelope, que ela chama de wrap dress. E esse vestido envelope, a Daiane Von Fustenberg, ela popularizou o conceito de que seria um vestido que abraçaria os diferentes formatos de corpos das mulheres, que seria um vestido meio que coringão, que vai bem para todo mundo. Concordo em partes, eu acho que ele é um vestido, sim, muito democrático. Tem muitas mulheres que ficam bonitas nele, porque ele afunila aqui, né, ele marca bem a região da cintura, e ele é um vestido que ele não marca muito, sabe? Tipo, se ele for num tecido bacana, ele não vai ficar, assim, marcando aqui a barriguinha, marcando aqui, sabe? Ele é um tecido um pouco mais, digamos assim, confortável de vestir. Então, eu acho que é uma proposta bem bacana. Se você quiser incrementar ainda mais, dá para colocar meia calça, dá para colocar ele com bota. E aí, é inclusive um tipo de vestido que no verão você vai tirar essa meia calça, vai tirar essa bota, né? Vai jogar aí uma sandália alta e você está pronta também. Quinto modelo de vestido que eu adoro para os dias frios, super indico, é o vestido de tweed. Aqui a gente está falando mais especificamente do tweed, né, do material, do que do shape do vestido, do que da modelagem. Do que do formato aí que a gente escolha do vestido. Esse tweed, ele pode ser um vestido sem mangas, na altura do joelho. Ele pode ser um vestido com mangas, mais encorpado, midi. Esses dias teve uma das princesas aí da Europa que usou e eu achei, assim, sensacional. Acho que era a Letícia da Espanha, se eu não me engano. Uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Mais encorpado. Geralmente é um vestido que tem abotoamento, botões em dourado ou em prata, mas, assim, em metal, que trazem uma sofisticação e o tweed é um material que aquece muito. Ele tem tudo a ver com o inverno, assim como o veludo. Aproveito para responder, tá, amigas? Pode usar sempre o veludo. Pode usar sempre o tweed. Eu vejo que muita gente manda, assim, Ai, o inverno voltou. Nesse inverno eu posso usar tweed? Nesse inverno eu posso usar veludo? Pode usar sempre. São tecidos que são característicos dos dias frios. Então você pode usar sempre. E o que eu aconselho é tentar sempre trazer esse toque um pouco mais moderno, porque o tweed também é um material que traz esse ar mais elegante, mais sério, mais classudo. Então você precisa trazer algum combo ali, ou prender esse cabelo num visual mais despojado, ou de repente colocar uma bota curtinha, mais interessante, sabe? Cuidado para não deixar o visual pesado demais. O que seria um visual pesado demais? Estou lá com um vestido de tweed, muito fechado, manga longa, coloco um escarpão, coloco uma meia calça cor da pele, prendo o cabelo num coque, sabe? Muitos elementos classudos juntos que podem envelhecer o seu visual. Aconselharia fazer o quê? Usar com a botinha curta, né? De repente deixar esse cabelo, como eu falei, um pouco mais despojado, ou solto, ou no rabo de cavalo, mais tranquilo. Quem sabe, se você gosta, colocar um batom forte para dar uma quebrada nesse tweed. Mas tweed é vida nos dias frios. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, migues. Deixa o comentário aqui. Se você curtiu, deixa o seu like e aproveita, me segue por aqui no YouTube e no Instagram, que a gente tem sempre dicas de moda marotas. Fui!